Na página 18, sinergismologia. O sinergismo olhar físico, olhar multidimensional. De que modo calibrar, melhorar o olhar multidimensional? Como relacionar o olhar intrafísico à multidimensionalidade? Então, isso é um exercício. A pessoa, muitas vezes, durante toda a escrita do verbete, eu brinco com olhar, com ver, né? Às vezes, a gente tem a tendência, tem até na fatologia, eu coloco o ato banal da olhada dela, né? Às vezes, a gente pensa que olhou, mas a gente olhou com superficialidade. Às vezes, a gente não consegue nem perceber o físico. A gente não sabe com que roupa que aquela pessoa estava. A gente conversou com a pessoa, a gente não sabe a roupa que ela estava. A gente não percebeu o ambiente em que ela estava. Enfim, ela não percebe nem a realidade física. Então, como é que ela vai conseguir perceber o multidimensional, que é mais sutil, né? Às vezes, uma sinalética energética, às vezes, um fluxo de energia. Enfim, é uma sutileza na percepção. E que ela tem que começar a exercitar isso no físico. Ela começar a perceber mais, se atentar mais para as questões físicas. Na definologia, como utilizar essas análises para ampliar e reconhecer as informações do curso intermissível? Então, eu acho que primeiro ela tem que pensar na proexis dela atual. Ou seja, naquilo que ela está executando nessa vida. Na medida em que a pessoa começa a fazer um trabalho assistencial, começa a se engajar no voluntariado, começa a dar aula, é meio que inevitável ela começa a perceber a influência, digamos assim, ou resgatar informações do curso intermissível. Então, no conceito de periscópio proexológico, o que se propõe? É que a pessoa fique antenada nos quatro veículos de manifestação. Tanto físico, psicosoma, mental soma, energossoma. Mas aqui eu coloco na definologia, né? Que essa percepção seja predominante mental somática. Para que ela possa ver, perceber, aprender o entorno. Para que ela possa perceber aquilo que está acontecendo com ela. As sinaléticas, as ocorrências, os amigos que ela tem, os companheiros, o grupo de voluntariado que ela trabalha. Porque tudo isso, na verdade, são decorrência do nosso curso intermissivo. Não é à toa que nós estamos trabalhando com determinado grupo de voluntários, dentro de uma determinada IC. Certamente, a gente fez algum contrato, algum acordo extrafísico no nosso curso intermissivo, para que a gente possa se encontrar nessa vida e ter oportunidade de desenvolver um determinado trabalho. Então, é começar a partir daquilo que, às vezes, a pessoa quer ir direto acessar o curso intermissivo, direto obter as informações de lá. Mas ela pensar no hoje, onde que ela está inserida, quem é o grupo que ela está...